eu não quero brincar com ele com esse tá abessudinho aqui esse tá abessudinho né, beleza o Lenny não tá muito afim de brincar o Johnny tá com fome a Lenny foi passear o Mancha Negra tá preso, aliás vou apagar a luz aqui né, beleza vocês vão ficar no escuro vocês vão ficar no escuro no escuro onde é que tá meu grande aleão ô meu grande aleão velho é que ele tá tá aqui meu grande aleão na casinha dele né, Mancha o Mancha não gosta muito de mim não cachorrinho chato do caceta tem que pintar a casa né, Mancha que ele tá pegando ele tá na casa ele tá